Boa noite para você, já estamos no ar com mais um Governo Agora. Pela terceira vez seguida, houve redução da taxa básica de juros da Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou agora há pouco a nova taxa, que serve de referência para os demais juros da economia. E quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Para quanto foi agora a taxa básica de juros? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O corte foi de meio ponto percentual. Com isso, a Selic passa de 5,5% para 5% ao ano, um menor patamar em três décadas. Segundo o Copom, a redução da taxa está de acordo com a meta de inflação do Banco Central para este ano, de 4,25%. O Copom também destaca que para que os juros permanecerem em níveis baixos, é preciso avançar em reformas estruturais da economia brasileira. Hoje, ao participar de evento aqui em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo tem avançado em uma pauta positiva, como saques do FGTS, a PEC do saneamento, choque de energia barata e a nova Previdência. O ministro também defendeu uma agenda positiva de mudanças em conjunto com outros poderes do Estado, como o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite. E o presidente Jair Bolsonaro conversou com a imprensa e avaliou a visita à Arábia Saudita. A avaliação excepcional, a hospitalidade, o interesse e a confiança do novo Brasil por parte dos amigos da Arábia Saudita. Muitos memorandos de intenções, alguns acordos assinados, que trouxeram benefícios para os nossos povos. O Brasil e a Arábia Saudita se integram nesse momento na busca de melhores parcerias, de novos horizontes, para que, através das ações de empresários e investidores, o povo brasileiro e o povo saudita tenham mais felicidade. O governo vem atuando de forma integrada desde o início de setembro para conter os danos causados pelo derramamento de óleo. Em visita aos estados do Pará, Pernambuco e Bahia, o ministro da Defesa destacou que a preocupação é reforçar o trabalho de identificação e contenção do óleo para evitar que ele avance. A Marinha intensificou o monitoramento na região de Abrolhos, sul da Bahia, considerada um santuário marítimo. Mais cinco navios estão em deslocamento para o arquipélago e vão monitorar 22 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado de Sergipe. A intenção é proteger o local de todas as formas. Eu não posso afiançar que não chegará Abrolhos. O que nós podemos afiançar é que nós fazemos o máximo possível para não chegar Abrolhos. Isso eu posso assegurar. Cerca de 7 mil militares estão à disposição para combater o óleo no Nordeste, além de técnicos e voluntários. Mais de mil toneladas de resíduo já foram recolhidas na operação. Nenhum equipamento eletrônico consegue detetar esse óleo submenso. E é muito difícil de visualização ao olho humano. O que eu posso dizer para você é que nesses últimos dias tem decrescendo a quantidade de óleo. E para conferir o andamento da operação, o ministro da Defesa visitou nesta quarta-feira os centros operacionais de Belém, Recife e Salvador. Ele também sobrevoou áreas atingidas pelas manchas. O ministro reforçou a importância da integração entre os órgãos para solucionar o problema. O que eu constatei hoje aqui é a integração. As Forças Armadas não têm expertise em tudo. A gente necessita dos outros órgãos que estão presentes aqui, do meio ambiente, da defesa civil. E os órgãos estaduais e locais são muito importantes. Então, a integração conjunta é que nós vamos combater e minimizar esse dano aí que foi muito sério. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto